Tá quebrado, não filma nada. Sofia, Sofia passeando aqui na beira-mar, dia 22 de julho de 2018, um domingo. Sofia e iogurte. Iogurte o que, hein? De que esse iogurte aqui é? Chocolate, né? É. Chocolate. Isso é água ou é suco? Água. Água. Quem colocou essa água na garrafa? Eu sim. Hein, Sofia? Eu sim. Quem colocou a água na garrafa? Eu sou a Jogurte. Sabe não. Ela está cavarando. Ela sabe não. Só eu. Ah, ela mesma, né? Parabéns. Água direto, é? Que bom, hein? E aí? Eu sou o que é que eu tô na garrafa lá na garrafa? Eu vou comer todo é, com né? E aí? E aí eu quero que é. É que eu passei na água na garrafa? É que é mais. É que eu passei na garrafa lado. É àvia. Entra ali, Mônica. Entra ali, ó. Entra ali, Mônica. Ah, beleza. Entra ali, Mônica. Sofía Sofia, tá com medo Sofia? Ó o pé Sofia Aqui é um jardim japonês Paralelo aqui com a praia Tiracema Jardim japonês Jardim aqui está só o bagaço Ninguém cuida rapaz Aqui Hoje não há nada de jardim Muito menos do japonês É o último Aeee Sofia é forte Sofia é forte Sofia é forte Aeee 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 Vai tirar foto aqui ó pessoal Cadê a máquina de vocês Aeee 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 Eu tiro aqui ó foto A máquina aqui é boa Bora bota a Sofia aqui para ficar sozinha para pegar o jardim ali Aeee 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 Seca 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 Vamos lá Essa árvore é bonita ó Aeee Vamo aqui Grande Sofia Aeee 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 Um pouquinho de vídeo Daqui a pouco tira foto Vamos lá 22 de julho 2018 Praia de Aracema, jardim japonês Que nada tem de jardim Muito menos de japonês É Só um bagaço, que cuida cara Isso é uma vergonha Na frente da De uma praia famosa Ninguém cuida do jardim, rapaz Onde a Célia vai é Mixo atrás, né Célia É em Canidéia? Não É aqui, porra Canidéia foi abrir a porta lá Opa, minha senhora não vai dar não A mulher lá baixinha ficou brava Fecha a porta baixinha Deu não, ficou chateada Tava cagando Tava na metade da merda Aí você atrapalhou A merda voltou pro intestino grosso dela A merda O susto que ela teve Aí, aí, é bonita aí Essa planta aí Jardim japonês Nada tem de jardim Muito menos japonês Vamos aí Vamos fazer aqui Deixa, deixa parar aqui o vídeo Agora lá, eu falei, eu vi o Michel Mauri Foi lá em baixo Aí em baixo É No piso baixo 22 de julho de 2018 Domingo Estamos aqui no Shopping Guatemi O mais bonito O mais bonito e o maior shopping de Fortaleza A Célia que entrou no banheiro aqui É a coisa mais linda do mundo Aqui é banheiro limpo Lindo, cheiroso Diferente do banheiro de Canidéia Ali, ali fede, né, Célia Vale pra você ver o cheiro de eucalipto ali O banheiro aqui do shopping é tão limpo Que dá pena você urinar Você cagar Mas tem que fazer, né, o jeito, né Mas dá pena, viu Tão lindo que é limpo Aliás, tão bonito o banheiro É coisa boa aí Viu, divino fogão Tem banheiro de dois Aí tem arroz Arroz e calabresa Farofa, carne Linguiça Frango e sopa Tá tudo lá, mostra É comida de fazenda É Todo canto é essa rede aí Em Brasília, Goiânia Só como aí Eu só como no fogão Ali são saladas Em Brasília também Só como aí Todo canto é rede, né Vizinho fogão É, comida boa Viu Comida boa Torresmo sempre há Torresmo, sempre Nunca faltou aí 6,90, 100 gramas Não tá caro Aqui tudo na prece Quase em compra Porque aqui Aqui é luxo, né Limpeza Olha aqui Olha aqui o privilégio Tem que ser mais caro Que dá gosto Você paga O bem-estar, né Que você tá tendo aqui É Shopping é mais caro Tudo é mais caro em shopper É Olha o luxo aí Não é o conforto Que nós temos Ela não vai querer comer não hoje Tem que ser mais tarde um pouquinho Eu prefiro dar a comida dela antes Pra a gente ficar tranquilo É, eu vou pegar uma cerveja de Brasília ali Um chopper pra você, viu Pegar um chopper Pegar um chopper ali agora Pera aí Vamos lá Um chopper Ela come carne Só a avó Minha filha, o que é isso? Deixa a carne aqui Então Se tu não gosta O que é isso? O que é isso? Cadê o papo? Mãe pegar ali Um guardanapo Vai ali Pode, minha filha Deixa o povo Vai É carlinha assada Guardanapo Vai Lá naquela Pé da moça Lá naquela Vai trazer pé Não Mas o guardanapo É só assim Não é no perpétuo É Não, não chegaram aqui Chegou, né? Toma Tá Ninguém Toma Ela tomou dois iogurtes Aí tá sem fome Toma Deixa aqui Eu vou limpar o meu pé Porque caiu Cerveiro vizinho Droga Pega E o chupo aí Célia O chupo Tá bom aí? Tá Aí ó Me dê a carne não Me dê não Chupo Pronto Pronto O chupo O bicho também é molho No corpo Cozinha Ai, ai, ai Tem que levar desse lado O que que foi? Gelato? Dente A doido Gente A doido Chupo bem gelato Dói Dói buraco Eu tenho que sair Aí dói É o carinho aí, né? Não é? Sofia É a Mônica, é? Ela Olha a gente dela lá Sofia Onde está a Márcia, hein? A Márcia Cadê a Márcia? O Pinguatu Cadê a Márcia? Oi Ela é Shopping Shopping Gatemi Fortaleza Ceará O maior shopping E o mais bonito De Fortaleza Ei, Soraya Sofia Ei, Sofia Cadê a Márcia? A Márcia Qual é o nome? Qual o nome do esposo da Márcia? Eu não sei, hein? Como se chama? O esposo da Márcia Como se chama? O esposo Como? Cabrito? 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 Meu nome Camilo Quer mais um show, Pissé? Showzinho Aqui você pode ficar se preocupado Porque aqui a banheira é limpa Banheira é limpo Aqui não é canidé não, viu? Aquela imundícia Não, mas aquele canidé marcou, viu, cara? Aquilo ali marcou demais, viu? Oh, podridão aquilo Rapaz, eu tinha vontade de tirar a minha cama e limpar depois A gente tinha vontade de tirar a minha cama e limpar depois A gente tinha vontade de tirar a minha cama e eu tinha errado também dinheiro Aquela baixinha saiu do banheiro e esperou você... E voltou E voltou depois, viu? Voltou para descarregar o resto Ela voltou Para descarregar o resto Estava mesmo Estava podre E o banheiro, ninguém limpa aquele banheiro lá Canidé Meu Deus do céu A Basílica ganha dinheiro, viu? O que entra de dinheiro naquele canidé Pois é E ninguém cuida do banheiro Pois é O strato que passa tudo para os rostos deles, né? É E o principal O que eu tenho que dizer, eu sou base Quem cuida do... O papel de higiene, limpar o banheiro que tem O que falta turista lá? É Aí, aqui O que falta turista? É Devem até o seu dinheiro E é onde tem mais boleto Naquela hora que a gente foi No final do sol Eles não apareceram Mas quando está na época A gente olha Júlios... Não, peraí É setembro, outubro Rapaz Dia direto Ah, é dia direto Eu vou atrás do outro Só assim Mas só de você Não Não É É Mas é Dinheiro, dinheiro A vida é de cada um Você não viu Alguma de... Coisa que eles patam para a conversa? É Braço, pé É Então é dinheiro muito Cada cara não dá É dinheiro que eles jogam É É Como é? Ah, tá Puxa a respiração Puxa Respira Respira É Respira Respira Se casou com cuspe Cuspe é É A idade, Mônica A idade pesa, mole não 79 anos, né Cuidado É 79 anos, rapaz É Devagar Respira Devagar Respira fundo Melhorou 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 Fala, não fala Fala demais Sua vó, sua vó A vovó Fica com ela, vá Acaricia sua vó, vá Vamos lá Só vamos lá Torresmo aí, vem Torresmo aí Ó Fica com sua vó A vovó, vá Fica com ela Fica com ela Farofa aí Ali de novo Farofa Pegou o torresmo? Ah Essa lá É 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 Próximo dia Torreios, vamos lá, Célia Torreios, vamos lá em cima, ali, ali, ó Vai por aí, ó Cheio de corrente Ei, Sofia Você é a menina feliz, não, Sofia? É, ué Você é a menina feliz Que ela é feliz Tá sempre sorrindo aí, ó, que maravilha Qual é o nome desse shopping? Eu não sei, hein, o nome do shopping, que eu não sei Qual é? Hein? É o shopping, not shopping, é? Norte? Não, é o not shopping Qual é? Guatemi Olha, rapaz, é Guatemi Shopping Guatemi, ela sabe Obrigado, viu? Eu pensei que era o not shopping, ó Pensei que era do not shopping Qual é o nome da... Da tua médica? O nome dela? Doutora o quê? É... Guilhermina É? É Guilhermina É Guilhermina Não, não é Guilhermina Da médica? É, ué É não, é... Menopausa É não É, é, é Carinha e Emília É a doutora menopausa Carinha Carinha e Emília Não, é duas É Carinha e Emília Hum... Tem duas médicas, né? Eu não tenho nenhum, ó Ó Mundo ingrato Guarda, doutora Pode ser que é o trabalho da Carinha ou da Emília Tá Dá duas 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 E aí Eu ensino, eu ensino pra ela É, não apenas uma, né? É, é Nós duas Exatamente Menopausa Aí ela, ela, aí a Bairra de Vá, Vovó, Querida Só é a senhora, né? Vovó, Vovó, Querida É A Vovó, a Francisca, a Vovó, a Francisca Aí cheira a sua A Francisca fica mais tempo com ela do que você, a Francisca Fica mais tempo com ela É É Ela fica pra mim, a Vovó, a Francisca, é? Não, pra todas as duas É Igualmente, ganha Bonito, bonito É, então vai, eu, não vai, ninguém Essa é a minha vida, essa criança Essas duas crianças, acertam pra lá, que é a minha vida Principalmente ela É Ainda mais é o amor maior, mil vezes maior É Grande, Sofia Coração, Tio Lívio, coração É, Sofia O seu nome sabe o que significa? Seu nome? Sofia É, Sofia, meu nome é Sofia Pois é, sabe o que significa? Sabedoria Faz assim o coraçãozinho Sabedoria, Sofia É Faz o coração Onde? É Faz o coração, mas É, Sofia Sabedoria É Olha o retinho dela aí É É Coração, coraçãozinho Faz o que eu quis ir É Só fazer Sabe Aí Eita Quer mais um chope, Célia? Meu Deus Um chope É É Foi 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 Aí Ela ficou Ela Ela ficou É Ela tem medo É Ela não tem não Ela vai estar com os problemas Tá o que, Mônica? Ela não tinha não Ela vai estar tendo essas coisas É É É É a idade É a idade Célia está Célia está com medo de descer Ela desce Ela desce pela escada Aí A escada para ela descer Bora Ela vai acompanhar a gente Assim, ó É a escada por aqui Ah É a escada assim Ela ficou com medo Vamos esperar por ela aqui, ó Esperar aqui, ó Depois que ela É aqui, ó Vem cá Ela ficou É É Vem aqui, bora aqui Vamos pra cá Vamos pegar ali, ó Vai por aí Que eu vou por aqui, ó Vamos ver aqui Olha o que, senhor Olha o batente aí Que ele está dizendo Eu disse A senhora, se a senhora quiser Eu ajudo a senhora Não, senhor Porque eu fico todo Dizem, não, então não vá Eu vou passar Ali, ali, ó Esperar por ela Vem aí, ó É, ué Ali, 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 ó Ali, ó Shopping em Guatemi O maior E o mais bonito Shopping de Fortaleza No estado de Ceará 22 de julho de 2018 Domingo Célia Mônica Sofia E Liduína Vamos lá Vamos lá pra Lá pra direita Pra poder pegar lá O café Havana Você vê o café lá Tanto faz Tanto faz Tanto faz O café Havana Só pra você ver lá como é Elevador? Elevador Elevador? Cicada rolando Ah Ela prende Ela prende Não deu os olhos Ela prende Não deu os olhos Eu acho que ela tem A minha forma A minha forma A minha forma Ela tem que ter Não ter pedido Não, minha senhora Só tá O corpo Você já está com 5% Eu me sinto Que eu me sinto Os 69 anos Não Eu me sinto bem mais jovem É Eu me sinto bem mais jovem É É de dançar É de viajar É É É É de vestir De vestir Eu me sinto bem mais jovem Eu me sinto bem mais jovem